Um coração de mel, de melão, de sim e de não É feito um pintinho no sol de manhã A pedra da mãe bate um coração de clara Ana, ai, quem mais chegará? Água, terra, fome e ar Um coração de mel, de mel, de sim e de não É feito um pintinho no sol de manhã Um coração de mel, de mel, do ventre da mãe Um coração de mel, de mel, de mel, de mel, do ventre da mãe Um coração de mel, de mel, de mel, do ventre da mãe É feito um pintinho no sol de manhã